Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um tour pela minha casa atualizado, gente. Depois de pintura eu não fiz aquele tour atualizado. Aquela coisa chique para vocês verem. Então, gente, vamos lá comigo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu joinha para a participação do canal. E é isso, vamos lá. Gente, primeiro vai travar muito. Ó, aqui é a entrada da minha casa, vocês estão vendo? Porta, aqui tem uma menininha. E indo para a frente, ó, vocês veem essa visão. Cozinha, a mesa ali no alador, que eu vou fazer em relação à Ana Maria mais tarde. Aquela panela ali da minha mãe, tá, gente? Não repare. As frutas estão todas cobertas. Ó, a cadeira fica em cima da mesa e me perguntaram muitas vezes. porque a Maria está arrastando pela casa. Aí atrás, tá vendo? Tem duas que ficam lá atrás. Não tem como ela ficar arrastando. Ó, aqui os brinquedinhos da Maria no chão. Minha geladeira. Essa geladeira aqui, gente, é de gelo seco, tá? Ó, ali ficam os vasos. Vasos de flor, mas é de mentira, tá? É de rosa, que é o meu esposo lindo, maravilhoso. Esse aqui é um xarope. Esse aqui é aquele negocinho de perfume cheiroso. E esse aqui é o sono fisiológico próprio pra fazer inalação qualquer pessoa. E ele tem uma garrafa de café que não presta mais, que eu quebrei. Lá é o escolhador de louça. Aqui é o meu fogãozinho. Não repare aquela sacolada, tá, gente? Aqui é a minha copa, meu micro-ondas, tudo. Tá vendo? Lá em cima tem uma cadeirinha que minha esposa fez. Uma panela que não presta mais. Melda de enfeite. Essa cadeira fica aqui com a Maria na brisa e gaveta. Que perigosa. Ali é a minha pia, ó, a menininha querendo aparecer, né? E essa é a visão geral da minha cozinha, ó. Deixa eu rodar aqui pra vocês verem. Ai, fica travando. Tá vendo? Tá, agora vamos pro meu quarto. Ó, aqui é a entrada do meu quarto. Tem uma palha no porto, não reparem. Vamos entrar pro meu quarto, pessoal. Olha, ó. Ali fica duas camisetas que eu vou pôr pra lavar a cama. Criado mudo. Meu esposo fez o mosquito. Ali é a caminha da Maria, né? Que era um berço. Meu esposo vai fazer a caminha do berço. Aqui é o closet da Maria, olha lá, ó. Tá vendo? Lá em cima fica a cadeirinha de alimentação, que eu nem uso. Eu só uso carrinho. E... Aqui é a dursão. Aqui é meu guarda-roupa enorme, que é o seu do meu pé. Vai ser umas caixas. Esse é o meu quarto. Pessoal. Pessoal. Agora vamos para a minha sala. Aqui é a entrada da minha sala. Vocês estão vendo? Vamos lá, gente. Aqui fica o meu espelho. Vocês estão vendo? O meu órgão. Eu deixo o álcool. Aqui deixo... Você lembrou assim que foi o aniversário? Essas coisas. Deixo a escova da Maria. De repente eu tenho que arrumar. Não reparo que eu tenho que arrumar isso aqui. Ó. Aqui no cantinho fica o carrinho da Maria. Eu guardo a roupinha dela. Porque ela não tem quarto, né? Aqui fica os dois sofás, ó. Lá a minha raque. E uma bacia. E em cima do seu guarda-roupa tem muitas coisas. Muitas tronqueiras. Que a pessoa... E essa é eu. E meu banheiro eu nem vou mostrar para vocês. Porque é um banheiro normal. Como todo mundo tem. E eu vou mostrar a minha área aqui fora. Que nem mostrei, né? Onde eu lavo a roupa. Ó. Aqui eu lavo a roupa. Deu tanquinho. Coloco assim para não sujar tanto, né? Aqui. Esse sofá aqui, ó. Está de rosca ali atrás. Rosca. Não é lixo, tá, gente? Tira essa parte, ó. Não olhe. É lixo. É isso. Aqui é a minha garage. Ó a minha garage. É isso, Zanis. Vê que a minha área está prontando. Maria. Não, está fazendo arte. Gente, é isso. Ai, deixa eu baixar aqui. Vocês viram, né? Antes, minha casa era alaranjada. As paredes. Aí eu fiz um tour, meio. Não deu muita coisa, né? Que eu não gostei muito. Então, eu resolvi fazer esse tour pela minha casa. Completo, atualizado para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Deixa seu joinha. E beijo para todos que querem beijo. E eu esqueço. Beijo para vocês. Se sinta beijadas por mim. E abraçadas. Tchau. O tempo está revoltando. E, enfim. Quero falar outra coisa. Gente, vai me... E aí? Obrigado.